E aí, fala aí galera do Star Hill, beleza? Meu nome é Bruno Nunes e vamos começar mais um Star Hill Reviews. E hoje apresentamos esse mini fusca do Batman, customizado. Vamos ver como que é esse fusquinha aí, que pela caixa se parece ser bem bacana. E antes de começar o nosso review, eu vou pedir que você deixe seu like e se inscrevesse no canal, pra você não perder nenhuma novidade do canal Star Hill Reviews. E pra você que é inscrito, já é inscrito aqui no canal Star Hill Reviews, que clica aqui no sininho de notificações pra você não tá perdendo nada aqui do canal Star Hill Reviews. Fusta Preto do Batman, esse mini fusca aqui do Batman. Aqui na frente o Batman Lego, que não tem, eu acredito que não tem nada a ver com o universo Lego esse fusca, né? Vamos aqui lateralmente, escrito Batman. A parte de trás aqui tem a Batgirl, o Batman, o Robin também Lego, né? Como já frisei, eu acho que não tem nada a ver esse fusca com o universo Lego. Batman, escrito lateralmente. E a parte de baixo aqui, umas escritas em chinês e o código de barra. E vamos tirar esse fusca aqui do blister, da caixa, né? Vamos ver aqui, de cara tem um blister aqui, ó. Tem esse blister aqui, o fusquinha. Vamos pegar ele aqui, vamos conhecer esse fusquinha aqui mais de perto. Olha aqui, galera. O símbolo aqui é do Batman, né? Bem bacana. A parte de cima aqui já tem o logomarca aqui do Batman. Aqui escrito Batman, esse Batman que é inspirado daquele Batman Adam West, né? Vamos ver aqui, lateralmente aqui. Tem uns faróis aqui feitos de acrílico, né? Bem bacana também. Lateralmente, bem bacana. Os pneus são emborrachados. Bem emborrachados. Parte de trás, parte aqui embaixo, aqui do fusquinha de plástico. Escrito Made China. Bem bacana também. Vamos ver que se abre aqui, ó. Aqui também os faróis. Faróis feitos de acrílico. Fusquinha bem bonitinha, galera. Fusca preto, customizado. Pra galera que curte aí, colecionável, né? Coleciona carrinhos, né? Acho que é um fusquinha bem diferente. Vamos ver, abre a portinha aqui da... Abre a porta. Porta do motorista aqui abre. Porta... Outra porta também do passageiro também abre. Vamos ver aqui se abre aqui a parte da frente aqui. Parte da frente aqui, ó. Tem um... Vamos abrir aqui, né? Tem um estepe. Dá uma olhada aqui. Legal. Vamos ver o que a gente vê mais aqui nesse fusquinha. Vamos ver se aqui abre a parte de trás aqui. Se tem... Não. A parte de trás aqui não abre. Os vidros são de... Vidro aqui do... Do carro são de acrílico. Bem bacana, galera. Um fusquinha bem... Bem bonitinho. Galera que curte colecionar carrinho, né? Já um item diferente, né? Pra você estar acrescentando aí na... Na sua coleção. Virar aqui mais pra galera tá vendo. Bacana, galera. Esse fusquinha aqui. E aquele fusquinha que você... Se você colocar... Lembrando aqueles fusquinhos... Aqueles carrinhos, né? Dos anos 90. Tinha muito... Mindinha muito no camelô com os carrinhos dos anos 90. Aí você flexiona pra trás... E dá impulsão pro carrinho. Opa! Caiu aqui o carrinho aqui no chão aqui. O fusquinha. Mas é um fusquinha bem bacana, galera. Gostei muito. Legal. Pra você deixar... Quem curte comprar... Pra dar pra... Pra criança brincar também é válido, né? É bem resistente. Mas eu acredito que ele é mais um colecionável. Pra deixar como... Decoração, né? Tava observando aqui, né, galera? Aí ele... Esse fusquinha aqui. Ele faz menções não só no Batman, né? Ele faz menções ao Batman dos anos 90, né? O Batman, se não me engano, dos anos 70. Do lado da oeste. O último. O do Batman. O filme do Batman. O Cavaleiro das Trevas, cara. Também ele faz uma menção, né? Não é um Batman só. Ele faz uma homenagem aos Batmans, né? O cinema. Muito legal. Antes que eu esqueça de falar, ele é de metal, galera. Todo de metal. Bem legal. É pra galera também que não só curte coleção na carrinha. Que é fã de Batman também, né? Acho que acreditei. Eu gostaria de ter... Esse fusquinha, né? Pra obter mais um objeto, né? Mais um item, né? Relacionado ao universo Batman. Bem bacana. E pra você que quer comprar esse fusca à pronta entrega no Brasil, o link vai estar aqui na descrição. Participe também das minhas redes sociais. Facebook, Instagram, grupo de colecionismo. O link vão estar todos aqui na descrição. E quero deixar registrado aqui o meu agradecimento ao 133 inscritos. Isso aí, galera. Já somos 133 inscritos aqui no canal Istahill Reviews. Parece pouco, pra alguns é pouco. Mas significa muito pra mim, galera. E pra você que não é inscrito aqui no canal. Se inscreva e dê aquela força pra esse canal Istahill estar crescendo. E quero deixar aqui um salve especial para o canal J-Turbo, né? J-Turbo é um dos primeiros. Sempre que posto um vídeo novo aqui no canal aqui. Ele é um dos primeiros a comentar e assistir o vídeo. Valeu, J-Turbo. Tamo junto, hein? E ele tem um canal bem bacana, galera. O canal J-Turbo tem uns reviews bem bacanas lá. Gameplay. E esse foi o nosso review de hoje, galera. Um forte abraço e até mais.